Abertura 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 Senhor, me conta a mim, me conta a mim, Senhor, me conhece, me conta o meu coração. Senhor, me conta a mim, me conta a mim, me conta a mim, me conhece, 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 me conhe Amém. Vem aqui a minha vida, usa-me em mim, Senhor, usa-me, solta-me, quebrança-me, transforma-me em mim. Transforma-me, transforma-me em mim, transforma-me em mim. Transforma-me, transforma-me em mim. Transforma-me em mim, transforma-me em mim. Transforma-me, transforma-me em mim. Transforma-me em mim, transforma-me em mim. Transforma-me em mim, transforma-me em mim. 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 Obrigado.